Cansaço que não passa, esgotamento mental e emocional. Você sabia que isso pode ter uma ligação direta com a opressão espiritual? Você sabia que demônios fazem isso com as pessoas? Pessoas que vivem cansadas, pessoas que vivem desanimadas, pessoas que mentalmente sempre estão desorganizadas, pessoas que não conseguem se situar, se sentir bem com elas mesmas. Pode ser também, pessoal, opressão maligna. Fica comigo porque eu quero te ensinar hoje a como se livrar disso no vídeo de hoje. Meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou o pastor André Luiz, trabalho com libertação e guerra espiritual, já tem mais de 20 anos, ajudando pessoas e notando casos e situações como esse que eu anuncio aqui. É importante nós estarmos ligados. É lógico, gente, que muitas vezes as pessoas que estão sofrendo de algum transtorno mental, elas terão esses sintomas. Mas, gente, nós não podemos ignorar a realidade espiritual. Os espíritos malignos gostam de atormentar as pessoas. Muitas pessoas vivem naquele estado de cansaço que não passa. Até conseguem dormir uma noite bem dormida, se bem que esse tipo de coisa, geralmente essas pessoas acabam não conseguindo dormir direito à noite, tá? Mas mesmo dormindo, acordam cansadas. Parece que trabalharam a noite toda. Estão estressadas. Estão quase que assim, experimentando um... Como é que fala? Aquela expressão burnout, fala? Pois é, pode ser opressão demoníaca. Eu lido com libertação, gente. Eu expulso demônios toda semana. E muitas vezes os espíritos malignos se manifestam. E depois de saírem, as pessoas relatam que aquele cansaço passou. Deixa eu te mostrar aqui rapidamente. Primeiro Samuel 16, 15. Olha só. 14. Então os servos de Saúl lhe disseram, Eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito da parte do Senhor, quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará e você melhorará. Disse Saúl aos seus servos, Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazeimo. Então respondeu um dos moços, Conheço um filho de Gessé, o Belemita, que sabe tocar e é forte, valente, homem de guerra, se exuda em palavras e de boa aparência. O Senhor é com ele. Saúl enviou mensageiros a Gessé, dizendo, Envia-me a Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Gessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito e enviou a Saúl por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saúl e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saúl mandou dizer a Gessé, Deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. Olha aqui o 23, presta atenção aqui nesse texto. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saúl, Davi tomava a harpa e a dedilhava. E então, Saúl sentia alívio e se achava melhor e o espírito maligno se retirava dele. Gente, veja bem, então Saúl, contextualizando, Saúl havia se afastado de Deus, Saúl havia desobedecido a Deus, o espírito de Deus se retirou de Saúl. E a Bíblia fala que um espírito maligno o atormentava. Não assuste com essa expressão, não. Nós vimos aqui algumas vezes a seguinte expressão, um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Quer dizer que Deus mandava o demônio? Não, gente. É que na verdade é o seguinte, Deus tem o controle sobre todas as coisas. Então, pelo fato de Saúl ter vivido em desobediência, Deus permitiu, Deus o entregou ao tormento dos demônios. E isso acontece com todas as pessoas que se afastam do Senhor. O Senhor permite que essa pessoa sofra. Inclusive o sofrimento nesses casos, muitas vezes, pessoal, é até permitido por Deus para que a pessoa possa fazer o caminho de volta. Então, o que eu quero colocar aqui para você? Saúl vivia atormentado com o espírito maligno. Talvez você também viva atormentado, atormentada. Conheça pessoas que vivam dessa forma. Esse homem não tinha paz. Esse homem vivia aflito. Essa palavra atormentado, ela tem o sentido ali no original de um medo, de um pavor. Inclusive nós precisamos entender isso. Hoje há síndromes mentais, como o síndrome do pânico, por exemplo. Eu não estou dizendo, não estou falando que... Não estou descartando o lado natural. É uma enfermidade, uma doença que acomete a mente das pessoas. Mas sempre tem o lado espiritual, pessoal. O medo, o espírito de medo, o terror noturno, entendeu? Então, você precisa tomar esse cuidado. Agora, esse homem vivia atormentado. Então, muitas vezes, é isso que está acontecendo. Talvez você seja uma pessoa que está vivendo diante de opressão espiritual. Aquele cerco externo. Os demônios estão rodeando você. A presença dos espíritos. Aqueles espíritos obsessores. Aqueles espíritos ruins que ficam exalando aquela energia negativa. E quando um demônio se aproxima de alguém. De alguém que está vulnerável. De alguém que não está sabendo se defender. Essa pessoa vai cair em tribulação, em tristeza. Essa pessoa vai ficar abatida. Vai ficar com seus pensamentos confusos. E ela vai ficar sempre muito cansada. Então, presta atenção. Se você está muito cansado. Eu sei que você precisa investigar as causas naturais. Se está dormindo bem. Se está se alimentando legal. E, enfim, tantas outras coisas. Mas você precisa também fazer batalha espiritual. Entendeu o que eu quis dizer aqui? Já deixa curtido no vídeo, por favor. Esse assunto é importante. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Como é que se livra desse espírito maligno? A gente precisa orar, gente. Precisa. Eu vejo pessoas que até andam com Deus. Que, na verdade, até professam a fé cristã. Mas, vivendo uma vida assim, ó. É gente que não vai à igreja. Que não tem vida de oração. Gente fraca espiritualmente. É complicado. Se você permitir, permitir-se ficar fraca. Fraco espiritualmente. Os demônios obterão vantagem sobre você. É como na vida natural. Se você trabalhar o dia todo. Imagina aqui, ó. Pensa no quadro. Você trabalhou muito. Bastante. Não deu nem tempo de se alimentar. Aí vai chegando o fim do dia. Sua energia está pequena. Você não descansa. Não consegue dormir bem. Vai dormir no máximo quatro horas por noite. Você vai ficar fraco e fraca. Inclusive, até por não dormir bem, pessoal. O sistema imunológico, ele é prejudicado. É onde, muitas vezes, nós ficamos doentes mais facilmente. Por quê? Porque estamos fracos. Entendeu? Estamos vulneráveis às infecções, às doenças. Então, se você estiver fraco ou fraca espiritualmente, longe do Senhor, afastado de Deus, vivendo uma vida de pecado, vivendo afastado das coisas de Deus, negligenciando as disciplinas espirituais, o espírito maligno vai te oprimir. Davi, o que é que ele fazia ali? Ele dedilhava, enquanto Davi adorava a Deus. Lógico que ali Davi estava ministrando o Saul, mas ele adorava ao Senhor. A presença de Deus vinha e o demônio saía. Adore a Deus, essa é a resposta. Se você está muito cansado ou muito cansada, vá buscar Deus, vá orar, vá adorar ao Senhor. E busque também a ajuda de homens e mulheres de Deus. Peça oração. Inclusive, deixe aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Ok? Esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a tua vida. Investigue. Tome cuidado com o cansaço que não passa. É espiritual. Pode ser. Aliás, boa parte, a maioria das vezes, é espiritual. Ok? Coloca nos comentários os pedidos de oração. Caminha para todo mundo esse vídeo. É importante aquele seu amigo, aquela sua amiga que vivem cansados. Tem que acordar, tem que ficar ligeiro, porque senão o demônio pega você. Tá bom, gente? Inscreva-se no canal. Obrigado pela tua vida, tua participação. Siga também no Instagram. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.